Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de sábado, de 18 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de sábado, 18 de novembro de 2023. Marino avisa a Antônio, que o produtor será responsabilizado por qualquer coisa que aconteça com Aline, ou alguém de sua família. Ramiro leva Aline à força para um local ermo, onde Antônio amedronta a professora com ameaças. Ramiro demonstra preocupação com Aline, após deixá-la sozinha na estrada a mando do patrão. Caio ameaça Antônio. Aline chora ao chegar em casa. A gata defende Antônio das acusações de Jonatas. A gata flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por gentil para a defesa da professora e sua família. A gata flagra Aline guardando uma arma, que foi dada por gentil para a defesa da professora. Legenda Adriana Zanotto